O que precisa se fazer retomada? Primeiro, uma política industrial sólida e ambiente para que isso aconteça. Nós do Nordeste ainda estamos com um desenvolvimento superior às outras regiões, mas a grande perspectiva é a geração de energia limpa. O Nordeste hoje é capitaneia, desenvolvimento de energias limpas. Com isso, podendo atrair empreendimentos e empreendedores para o Nordeste. Você tem energia eólica, tem energia solar e tem a energia da biomassa. Hoje, por exemplo, no meu estado, se planta uma quantidade de eucalipto bastante considerável para gerar energia limpa de biomassa. Inclusive, a semana passada inaugurou-se uma indústria, uma usina de biomassa aqui para fornecer oxigênio para Braskem. vapor, aliás, oxigênio, desculpa, vapor para Braskem. E é o primeiro passo para você mostrar que isso é uma fonte de atração de empreendimentos para o Nordeste. Obrigado. 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 Obrigado.